Olá, tudo bem? Hoje estou aqui porque queria responder algumas perguntas que me foram feitas através do Facebook e através do e-mail, principalmente respeitando a dois assuntos que têm a ver com a posição dos planetas neste momento, no céu, o que é isso da Grande Cruz, o que é isto da Revolução de Abril de 2014. Há muitas pessoas que perguntam sobre isto e querem saber um pouco mais. Outras pessoas olham um pouco mais para o seu umbigo e mandam uma data de nascimento e pedem para eu dar a opinião acerca da vida delas e dizer alguma coisa de o que é que os astros as podem aconselhar neste momento. Por isso eu resolvi, como vocês podem compreender, eu não posso responder a toda a gente, não é? Portanto, eu resolvi fazer este vídeo para vos poder explicar estas situações todas. Primeiro vamos ver então a posição dos planetas no céu neste momento e depois a seguir vamos ver o que é que isso já influenciou a nossa vida. Vamos lá então! Concentrando então que a Terra se encontra no meio, neste momento existem quatro planetas que estão posicionados exatamente à volta da Terra e que estão a fazer um quadrado ou, neste caso, uma cruz entre eles. É então o Júpiter e o Plutão, que estão em um oposição ao outro, e depois o Urano e o Marte, que estão também em oposição ao outro. Assim fazem uma cruz, chamada então a Grande Cruz, ou então um quadrado, conseguimos visualizar assim. Isto significa que nós estamos basicamente a ser atacados de todos os lados. Portanto, aqui podemos considerar começando a tal revolução de Abril de 2014. São muitas energias que nós temos que lidar ao mesmo tempo e por isso que há muita gente que está a dizer não estou a conseguir dormir à noite, estas emoções estão a dar cabo de mim. Pronto, é normal. Esta energia toda em cima de nós é complicada para conseguirmos lidar porque não estamos habituados. Agora, para além deste quadrado ou desta Grande Cruz, existem ainda também mais dois planetas que entram no jogo, mas de uma forma diferente. Estão então a fazer um triângulo. É então o Saturno, que está entre o Marte e o Plutão, e depois o Neptuno, que está entre o Plutão e o Urano, e fazem um triângulo com o Júpiter. Portanto, será assim, assim e assim. Estas duas posições são muito importantes neste momento, e eu até acho que nós somos uns privilegiados por estarmos a viver exatamente este posicionamento dos planetas. Mas, para vocês conseguirem compreender melhor, eu chamo a estas posições os descobrimentos portugueses, ou seja, a segunda parte dos descobrimentos portugueses. E é exatamente assim, com esta comparação, que eu vou vos explicar o que é que cada um dos planetas está a fazer neste momento. Vamos então ver. O primeiro planeta deste descobrimento dos portugueses, para mim, é Saturno. Saturno está aqui em representação da nau. A nau era o barco que os portugueses construíram para poder enfrentar, fazer as suas navegações. Era então uma construção muito sólida, muito resistente, de forma a que eles conseguiram passar anos e anos no mar, sem se afogarem, claro. Esta nau, neste momento, Saturno, está a passar em cima da constelação do escorpião. O escorpião normalmente é considerado com uma intensidade e algumas outras definições, mas aqui neste momento a palavra-chave que me interessa tem a ver então com falta de confiança, mas principalmente com insatisfação. Portanto, no sítio em que este escorpião calha no nosso mapa, existe uma grande insatisfação. Assim como também a nível mundial, a insatisfação em geral, estando com o Saturno neste momento em cima, que é um planeta muito mais ligado à responsabilidade, à maturidade, a algo estável e pausado, faz então com que nós não desistamos com tanta facilidade, com que tenhamos um pouco mais de capacidade de resolver as coisas, enfrentar as coisas e sermos mais sólidos, não desistirmos com tanta facilidade, não criticarmos com tanta facilidade e irmos mais em frente nos nossos objetivos. Portanto, Saturno é a nau. O segundo planeta que faz parte destes descobrimentos portugueses é Júpiter. Júpiter corresponde aqui ao comandante, aquele que percebe de navegação, que tem muitos conhecimentos e que nos vai fazer chegar mais longe. Portanto, tal como Júpiter é o professor, aqui neste caso o comandante é aquele que nos ensina o caminho, é algo que nós estamos a aprender. Neste caso, como Júpiter neste momento está a passar na constelação do Caranguejo, nós estamos principalmente a aprender a lidar com as nossas emoções. Estamos a aprender a não termos picos de felicidade e tristeza, estamos a aprender a sermos mais estáveis a nível emocional e se vocês repararem todas as pessoas à minha volta, pelo menos as pessoas à minha volta, têm-me dito que agora já se sentem um bocado mais estáveis. As emoções já não têm tantos picos. Portanto, o Júpiter está-nos a ensinar a lidarmos com as nossas emoções. O terceiro planeta destes descobrimentos portugueses, eu chamo-lhe o incentivador. É então Neptuno. O incentivador é aquele que vai na frente do barco e que diz Força gente, nós vamos conseguir lá chegar, é naquela direção que temos que ir. Ou seja, é um bocado como se fosse o louco, não é? Mas neste caso aqui é os sonhos que nós estamos a precisar de concretizar. É algo maior, é algo que nos faz ir em frente e leva-nos muito longe. O Neptuno neste momento está a passar na sua própria constelação, que é país. Portanto, isto é reforçado ao máximo. É então o incentivador que vai na frente do barco e que diz Vocês chegam lá, vai em frente, segue o incentivador. Neste momento temos então os três principais planetas do tal triângulo que eu vos falei. O anal, que é o Saturno, o Júpiter, que é o comandante e o Neptuno, que é o incentivador. Estes três fazem um triângulo fantástico, mas vocês repararem, se nós tivermos uma nau, um comandante e um incentivador, mas não tivermos vento, não vamos a lado nenhum. A caravela fica parada. Não há nau para ninguém. Portanto, aqui neste caso nós vamos necessitar de algo que movimente, agite estas nossas águas. E é exatamente o tal quadrado que falávamos há bocado, ou pelo menos os três planetas que estão de restante a nível do quadrado, o Marte, o Plutão e o Urano, que vão fazer com que haja uma movimentação nas nossas águas e o barco realmente siga em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL